E foi muito legal gravar lá na inauguração, fiquei feliz pelo convite, viu? De vocês, meninas. Um beijo, tá? Para as duas, a Cybele e a Carol, tá? Obrigada por convidar o Maíra Convida, né? Eu sempre convido vocês que me convidaram para a inauguração do Hangar 59, ali na Bandeirantes, número 59, em frente à TV Câmara. Gente, lugar muito bacana, um barzinho ali, super descontraído, música ótima. E vocês vão conferir o que rolou na inauguração, que eu amei. Levei todos os amigos e nós curtimos bastante, viu? Confiram. Noite de inauguração. Tá rolando o Novo Point, um bar que trouxe um conceito diferente para a cidade de Marília, no centrão. É o Hangar 59. A partir de agora, vocês vão conferir todos os detalhes dessa inauguração especial. A casa tá lotada, cheia de gente bonita, familiares, amigos, pessoal se reuniu para curtir aqui. Uma música boa, tem som de qualidade ao vivo, além de um cardápio muito variado, onde tem porções, a la carte, além da cervejinha gelada, o choppinho especial. E aqui você encontra também, sabe o quê? Presentes personalizados. Gente, os proprietários são apaixonados por aviação. Então, vocês vão observar a decoração toda especial. Confiram agora essa cobertura especial da inauguração do Hangar 59. Rodou. Inauguração badaladíssima aqui, Hangar 59. Essa mesa é muito animada. Tô aqui com a Josi, com a Isa, com o Thiago. E aí, Josi, gostou da proposta do bar? Adorei o bar, muito legal. Tá curtindo? Super, super gostoso aqui. Tô curtindo pra caramba. E você, Isa, Ti, tão gostando? Tô só adorando o lugar, música, comida, tudo ótimo. Tiago, a música tá aprovada aqui do Hangar? Ah, sou suspeito pra falar, né? Mas tá aprovado, com certeza. Tá muito bacana aqui. A decoração tá linda aqui. E a porção é muito boa, a gente pediu aqui. Tá muito gostoso mesmo. Olha só, uma mesa animadíssima aqui. A mesa da Wizard. E aí, galera, tão gostando da proposta do bar? Oi, Lê, tudo bem? Oi, Má, tudo bem? Joia, veio prestigiar aqui em inauguração. A gente combinou de vir todo mundo pra prestigiar. Tá muito bacana. E já comeram, degustaram alguma porção? A gente tá esperando ainda chegar. Mas estamos no aguardo. E aí, olha, gente, vieram com a família inteira, tudo bem? Tão gostando do bar? Tô gostando, muito bom. Muito animado, viu? Maravilhoso. Só que não é família, é dela. Que legal. Mas é gostoso, o ambiente familiar, onde dá pra trazer até criança. Exatamente. A Alice tem nove meses, tá super à vontade, adora música, então eu recomendo. Vem pra cá, vem pra cá. E você, curtiu o hangar? Gostou? Muito bom, uma nova opção. Os proprietários estão de parabéns. Solange, me conta. Você gostou do hangar? Gostou do bar? Muito gostoso. Cheguei aqui, surpresa muito boa. Ambiente gostoso, frequência muito boa. Um som e uma boa conversa com todo mundo. Vai frequentar sempre aqui? Sempre. Olha, a Patrícia também falou que o bar tá aprovado, né Patrícia? Tá super aprovado. Tem tudo pra dar certo, adorei o ambiente, a música, a decoração também, ficou super legal. É um bar onde muitas pessoas se reúnem, trocam boas conversas, dão risada, escutam bom som, né? Olha que mesa bonita essa. Oi gente, tudo bem? Mesa animada essa, hein? E aí, proposta aprovada do hangar? Sim, é uma nova alternativa pra cidade de Marília, importante, né? Nesse momento de você poder dar entretenimento a várias pessoas. Achei um bar muito bem elaborado e creio que tem tudo pra poder aí seguir adiante. Então tá de parabéns o Maurício, né? Estamos aqui prestigiando esse início, né? Desse trabalho aqui do hangar 59, eu, minha esposa, temos aqui vários amigos, um som muito bom, né? Que está aqui, a banda é excelente. Então, estamos curtindo essa sexta-feira, nesse momento de inauguração do hangar 59. Tá certo, bom divertimento, boa noite pra vocês, viu? Boa noite, obrigado. Isso aí. Claudete, tá curtindo o jantô já? Sim, já jantei, convite do meu amigo Edson, né? Estamos aqui, realmente parabéns pelos donos, que tenha sucesso aí, Má. É isso aí, obrigada, viu? Fica à vontade. Oi, Edson! Bem, querida. Tudo bem, você? Gostou do hangar? Me conta. Gostei, né? Eu acho que mais uma opção em Marília, a gente já tem um monte de coisa legal e o hangar é muito bacana, atendimento, muito bacana no ambiente, muito bacana na comida, tudo legal. Tudo aprovado, já jantaram, fetiscaram? Fetiscamos várias coisas aqui, estão todas, assim, muito bom, tempero legal. Sensacional, e a turma tá grande aí, animada. A maior, é que o pessoal já teve que ir, mas a gente volta. Muito obrigada, viu? Boa noite. Gente, tô aqui com essa turma muito especial, família reunida aqui nessa noite, Ricardo, Graciele, Tatiane e Flávia. Pessoal, e aí, o que vocês acharam do hangar, hein? Um lugar muito gostoso, muito agradável, muito legal mesmo. Parabéns pra Carol e pro Maurício. E Graciele, gostou da iniciativa de ter um bar aqui no centro da cidade? Nossa, ótimo. Marília tava precisando mesmo de um point novo, de gente bonita, animada, muito legal mesmo. De parabéns. Sensacional, gente, essa inauguração, olha, tá bombando, casa tá cheia. Tati, e aí? Curtiu o lugar? Curtiu, é muito bom, um lugar gostoso. E Marília tava precisando de um lugar novo, né? Verdade. E a Flávia, me conta. Maíra, mas esse lugar vai pegar. Vai, né? É muito bom, é agradável, é gostoso. Marília precisava mesmo de um espaço desse, onde a gente se sentisse muito à vontade. Muita gente pode trazer famílias, amigos, comer bem, né? Tomar um choppinho. Gente, é tudo de bom. Tá tudo aprovado aqui. Maravilha. Voltarei. Virou freguesa, cliente do hangar. Obrigada. Gente, olha só, de cara aqui no hangar, nessa inauguração, essa mesa que tá animada, né, gente? E aí, galera? Marília, é isso aí. Muito bem com vocês. Queria saber o que vocês estão achando dessa noite, dessa inauguração. Bem-vindos. Isso aqui tá muito especial, é muito gostoso mesmo, né? E você, gostou? Tá ótimo. Maravilha. E aí, gente, vocês já jantaram? Aprovado o cardápio? Muito bom, muito bom. Não provamos, mas vamos provar. Tão chegando agora. Sim, chegando agora. Só um choppinho pra começar. Um choppinho pra já ir esquentando. Aham, certeza. E a proposta do hangar, a decoração, a ideia de abrir aqui no centrão, o bar, o que você achou da ideia? Eu aproveito, tá bacana. E você, tá aproveitando a noite aqui no hangar? Acabei de chegar, mas bem recepcionado, tudo de bom, promete. E essa inauguração, então, aprovada. Sim, um bar muito bom, pra jovens, mas nos atrevemos a vir aqui. Está ótimo. Não, o público é bem variado, a gente vê pessoas de todas as idades, amigos, família, né? Sim, famílias, como é o meu caso, que é uma família só. Então, é uma família, né? Essa mesa toda, gente, olha, completa. E aí, tá gostoso? Muito bom aqui, o ambiente é super agradável. Tá gostoso mesmo. Gente, boa noite, bom divertimento pra vocês. Amanhã, amor. Um beijo pra vocês, sucesso, tá? Tenho certeza que já deu certo o hangar aqui em Marília, com uma proposta muito diferente, muito moderna, ali no centrão, tá? Marília precisa dessas opções bacanas, de barzinhos pra gente comer legal à noite, pra curtir um som bacana, tomar um choppinho gelado, né? Pra levar os amigos, a família. Adorei a proposta. 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 Adorei a proposta.